A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência também registra a presença dos deputados João Magalhães, deputado Cleitinho. E quero registrar também a presença do vereador, presidente da Câmara Municipal de Joanésia, o Ivler. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência informa que, conforme o artigo 120, inciso 1 do Regimento Interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones que permanecerão abertos durante toda a reunião. Requerimento de número 10.821 de 2022, turno único, de autoria do deputado Zé Guilherme, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Fábio de Oliveira Assunção. Requerimento 10.910 de 2022, de turno único, de autoria do deputado Selim do Sintrossel, requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Elcio Veloso, pela eleição para prefeito de Japaraíba. Requerimento 10.976 de 2022, turno único, de autoria do deputado coronel Henrique, requer seja encaminhado à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e a Prefeitura de Barbacena, pedido de providências para a regularização fundiária urbana do bairro Floresta, no município de Barbacena, por meio do Programa Mineiro de Integração e Regularização Territorial Minas Reúrb, visando a titulação de seus ocupantes de modo a garantir o direito social à moradia e o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana. Requerimento 11.012 de 2022, turno único, de autoria do deputado Gustavo Santana, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Gotardo Pimenta de Figueiredo. Requerimento 11.069 de 2022, turno único, de autoria da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, pedido de providências para a reforma da praça localizada na rua Aníbal Alves, no bairro Nossa Senhora das Graças, nesse município que, segundo os moradores, necessita de melhorias e manutenção. Requerimento 11.096 de 2022, turno único, de autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, requer seja formulado forte congratulações com o senhor Agostinho da Silva Gomes, por sua honrosa trajetória como vereador de Coronel Fabriciano e pela vida exemplar de benfeitorias e benevolências que contribuíram para o crescimento do Vale do Aço e a melhoria da qualidade de vida de sua população. Requerimento 11.097 de 2022, turno único, de autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, requer seja encaminhado voto e congratulações com o prefeito Marcos Vinícius da Silva Bizarro, prefeito de Coronel Fabriciano, pela sua eleição para a presidência da Associação Mineira de Municípios. Oportunidade em que 310 prefeitos mineiros comparecem à entidade para a eleição de nova diretoria para o triênio 2022 a 2025 e aprovaram a chapa Unidos pelo Municipalismo. Requerimento 11.150 de 2022, turno único, de autoria da Comissão de Administração Pública, requer seja encaminhado às Prefeituras Municipais de Nova Lima e de Rio Acima, pedido de providências para retirada da lama e revitalização da Estrada Real, no trecho que liga o distrito de Honório Bicalho a Rio Acima. Requerimento 11.182 de 2022, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências à prestação de assistência especial ao município de Santo Antônio do Amparo, em razão das fortes chuvas de granizo que aconteceram na noite do dia 23 de março de 2022 e deixaram várias famílias desalojadas. Requerimento de autoria da Comissão de Assuntos de Participação Popular. Requerimento 11.277 de 2022, turno único, requer seja formulada manifestações de pesar pelo falecimento de Jesus Adib Abi Shedi, prefeito da cidade de Bragança Paulista, ocorrido em São Paulo, em 2 de junho de 2022, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento 11.280 de 2022, em turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de José Brás, prefeito do município de Muriaé, grande político brasileiro e pai do ilustre deputado estadual Braulio Brás. Requerimento 11.314 de 2022, turno único, de autoria do deputado Gustavo Santana, Requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de José Adilson Miguel de Jesus. Requerimento 11.408 de 2022, turno único, de autoria do deputado Gustavo Santana, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Moacir Bruse Felipe. Requerimento 11.478 de 2022, turno único, de autoria do deputado Selim do Sintrossel. Requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Clodomiro de Jesus, o miro da banda, pessoa destacada em Coronel Fabriciano e no Vale do Aço, pela sua versatilidade, pelo seu compromisso com a sociedade e por sua dedicação à melhoria das condições de vida da população, em especial dos mais pobres. Requerimento 11.917 de 2022, turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, requer seja formulado voto de congratulações com a Associação Mineira dos Municípios pelos 70 anos de relevantes serviços prestados aos municípios mineiros a serem comemorados em 7 de novembro de 2022. Requerimento de 12.009 de 2022, turno único, de autoria do deputado Ulisses Gomes, requer seja encaminhado ao governador do estado pedido de providências para apoio com a devida urgência à recuperação dos municípios do sul e do oeste do estado atingidos por forte chuva de granizo que deixou cidades cobertas de gelo, causando muitos estragos, danificando equipamentos públicos e privados. De autoria do deputado Ulisses Gomes, requerimento 12.337 de 2022, turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhado à Associação Mineira dos Municípios pedido de providências para que seja divulgada entre seus associados a nossa recomendação para que utilizem pavimento permeável nos passeios e nas calçadas, bem como para a implantação e a recuperação de verbas verdes em praças, canteiros e quarteirões fechados, de forma a proporcionar melhor permeabilidade do solo, maior qualidade ambiental, beleza cênica e demais benefícios ecológicos associados. Requerimento 12.338 de 2022, turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhado à Associação Mineira dos Municípios pedido de providências no sentido de que sejam divulgadas entre os seus associados as seguintes recomendações, desenvolver plano municipal de conservação da fauna silvestre, que preveja, entre outros elementos, a implantação de estruturas de apoio à fauna em pontos estratégicos das zonas urbana e rural do município, e o plantio de árvores frutíferas nativas, adequadas à alimentação das espécies animais regionais. Considerar na atualização do plano diretor municipal, a previsão da determinação de que cada novo loteamento aprovado reserve 20% de sua área total para a implantação de áreas verdes, envolver conselhos municipais de meio ambiente em ações de conscientização ambiental da população e de formação de brigadistas voluntários para atuar junto com os órgãos competentes no combate a incêndios florestais, de autoria da Comissão de Participação Popular. Essa presença também registra a presença do deputado Elismar Prado. Vou colocar os requerimentos em votação, cada um por sua vez. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, e os deputados que desejarem votar contrariamente, que estão de forma remota, por favor, se manifestar no microfone. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Ah, sim. A votação é simbólica, é só se manifestar. Estão aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se estão de acordo com a votação em bloco dos requerimentos. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento de número 12.741 de 2022, de autoria do deputado Coronel Sandro, que requer seja realizada audiência pública para debater em caráter de urgência a ação de despejo de 25 famílias que adquiriram seus imóveis de boa-fé, localizados no bairro São Jacinto, no município de Tioflotone. Os imóveis estão localizados próximo a uma área de 9 mil metros quadrados, parte de um processo de reintegração de posse, que não tem a sua especificação geodésica constante nos altos e é fruto de arremate em leilão da extinta caixa econômica do Estado de Minas Gerais. Essas famílias encontram-se ameaçadas e poderão ter seus imóveis demolidos com data designada para o dia 4 de setembro de 2022. Requerimento de número 13.088, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, que requer seja encaminhado à TV Assembleia, em Belo Horizonte, à Rede Minas e ao Programa Justiça em Questão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja elaborada reportagem televisiva sobre a história e a correta grafia do nome do município de Brasópolis, conforme estabelecido na Lei nº 18.033, de 2009. Requerimento de número 13.145, de 2022, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de informações sobre o número total de ligações realizadas sobre, anualmente, no município de Joaíma e o valor da taxa cobrada pelo serviço, bem como sobre os parâmetros utilizados para a fixação dessa taxa. Requerimento de número 13.146, de autoria do deputado Jean Freire, que requer seja encaminhado ao diretor-presidente da OPASA, pedido de informações sobre o número de pedidos de instalação de água, aguardando solução e qual o tempo médio de espera no município de Joaíma. Requerimento de número 13.147, de 2022, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que requer seja encaminhado à OPASA, pedido de providências para redução do tempo de espera pelo serviço de ligação de água em residências no município de Joaíma. Requerimento 13.221, de 2022, de autoria do deputado Noraldino Júnior, que requer seja encaminhado à prefeita de juiz de fora, pedido de informações sobre o PAN Marechal. O imóvel é alugado ou pertence à administração pública municipal? Qual a média mensal de consultas e exames realizados? Todos os andares do imóvel estão em pleno atendimento? Requerimento 13.258, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, pedido de providências para que verifique a possibilidade de revitalização da Praça da Fonte das Rosas, localizada no bairro Jardim dos Estados, região central desse município, especialmente com instalação de assentos ou bancos para a população usufruir daquele espaço turístico. Requerimento 13.534, de 2022, de autoria do deputado Betão, que requer seja encaminhado à CEMIG, pedido de providências para que sejam realizadas obras de manutenção e revitalização da infraestrutura da rede elétrica do município de Goianá, em especial no Distrito Industrial e no assentamento Denis Gonçalves, localizados na zona rural. Milhares de famílias e centenas de comerciantes estão sendo impactados pelas constantes interrupções de energia que prejudicam a atividade comercial e a realização de atividades básicas domésticas. A última queda de energia durou cerca de cinco dias, de modo que diversos agricultores relataram que perderam seus produtos por não conseguirem refrigerar e armazenar da maneira devida os alimentos. O município sofre com quedas de energia há muitos anos, contando com diversas solicitações do Poder Legislativo e Executivo, mas sem um retorno efetivo por parte da CEMIG. Mais um requerimento de número 13.597 de 2022, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que requer seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, pedido de providências para promova a imediata regularidade e manutenção do abastecimento de água dos bairros residencial Caio Martins, Dumaville, Pousada do Lago, Recanto do Eldorado, Fernão Dias, Santa Quitéria, Cidade Jardim Adjacência, localizada no município de Esmeraldas. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, e os deputados que desejam votar contrariamente, que se manifestem ao microfone. Os requerimentos estão aprovados. Passo a presidência para o deputado Cleitinho para a apresentação de requerimento de minha autoria. Deputado Cleitinho. Está presente em reunião? Deputado Cleitinho. Por estar com um problema no áudio, vou passar a presidência para o deputado Elismar Prado. Pois não, com a palavra, Vossa Excelência, para a apresentação dos requerimentos de sua autoria. Caro presidente, essa deputada requer, seja encaminhado nos termos regimentais, ao Corregedor Geral da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de informações consubstanciadas em relatório por região e por município sobre o número reúrbis de interesse social e reúrbis de interesse específico. reúrbis S, reúrbis E, emitidas no Estado entre os anos de 2018 e 2022. Em votação, o requerimento, deputados e deputadas que aprovam, permanece como se encontram, os que desejam votar contrariamente, que se manifestem pelo microfone. Aprovados os requerimentos, devolvo a palavra à presidenta Rosane Jarris. Agradeço ao deputado Elismar Prado e indago aos deputados se há alguma matéria a ser colocada nesta reunião, se tem algum ponto a ser colocado. informando que nós estamos na última reunião da nossa legislatura e do ano de 2022. E eu gostaria aqui de agradecer aos deputados que trouxeram aí sempre o apoio a esta comissão, deputado Elismar Prado, deputado Cleitinho, deputado João Magalhães, os outros deputados aqui dessa comissão que sempre participaram para que nós pudéssemos realizar o bom trabalho aqui na Casa Legislativa. E eu, nos meus quatro mandatos, nós estamos encerrando um ciclo aqui na Casa. Tivemos aqui quatro mandatos, encerrando já em janeiro do próximo ano. e agora, com um novo desafio, indo para a Câmara Federal. Quero me colocar à disposição dos colegas deputados aqui da Casa, que sempre teve esse relacionamento de cordialidade, de respeito, de apoio mesmo, trazendo aqui assuntos e temas relevantes e projetos importantes que foram aprovados aqui. E eu quero aqui citar um dos programas aqui que até foi tema de discussão de audiências públicas, que foi esse programa do governo do Estado, através do Minas Reurb, a regularização fundiária, que é um tema que beneficiou milhares de famílias no nosso Estado de Minas Gerais. Então, nós tivemos aí essa participação aí desse trabalho aqui na Casa. E eu quero, de coração mesmo, agradecer, dizer do nosso compromisso em valorizar cada vez mais a política como um caminho para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Se nós estamos aqui com essa missão, é porque nós acreditamos que é através da política que nós conseguimos fazer o bem e poder ainda mudar mesmo a vida de cada um, de cada munícipe. E lutar pela causa municipalista também, essa bandeira, essa comissão fez grandes trabalhos aqui nessa Casa, ao qual beneficiou aí milhares de municípios no nosso Estado de Minas Gerais, centenas de municípios. Então, nós tivemos aqui também essa bandeira importante pela causa municipalista. Agradecemos aí vocês e deixo aqui aberta a palavra para que, se vocês quiserem aqui fazer as saudações, ficam à vontade. Apenas, deputada Rosângela Reis, agradecer e aproveitar para saudar a Vossa Excelência e desejar um excelente trabalho e êxito na nova empreitada do novo desafio na Câmara Federal. Sem dúvida, a Vossa Excelência representará com muita dignidade e todas as mulheres de Minas Gerais, os homens também, com toda a competência que lhe é conhecida. Quero apenas desejar um bom trabalho, dizer que sempre conte conosco para servir. Parabéns, deputada. Obrigada, deputada Elismar Prado. Eu quero também parabenizar o deputado Cleitinho pela sua eleição no Senado, desejar também muito sucesso, deputado Cleitinho, e quero parabenizar também a Vossa Excelência, deputada Elismar Prado, pela sua reeleição, parabenizar também o deputado João Magalhães pela sua reeleição, que a gente sabe que a eleição, ela é uma disputa eleitoral muito pesada, muito difícil, mas que conseguimos chegar aos nossos objetivos para representar o nosso Estado de Minas Gerais. E quero agradecer aqui mais uma vez a presença do nobre vereador, presidente da Câmara Municipal de Joanesia, meu amigo, o vereador Weevler, que está aqui prestigiando a nossa Comissão de Assuntos Municipais. Então, nosso muito obrigado, Weevler, pela sua participação aqui nesta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares. Quero também agradecer os técnicos aqui da casa, está aqui a Alexandra, o doutor Gustavo, quebrando um pouquinho aqui do protocolo, a Ilsa também, nosso muito obrigado, gratidão aí a vocês, vamos ter saudades de vocês aí, mas não vamos encerrar por aqui, e com certeza nós encontraremos em outros momentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e aí a presidência e a presidência de todos os trabalhos. Obrigado.